Vivemos um momento mais conservador, foi dado o exemplo numa das perguntas da cura gay. A cura gay deveria ser combatida não por uma razão moral, mas como escreveu Caligares na Folha, pela sua inutilidade. Ela foi tentada, inclusive na União Soviética, com eletrochoques, sistema Pavlov, eletrochoques. Ela foi tentada com repressão, ela foi tentada com prisão, com criminalização, com pena de morte. Ela foi tentada com educação, ela foi tentada com tratamento hormonal. O que tem em comum é a absoluta inutilidade. Expulsar é a natureza pela porta, ela volta dobrada pela janela, dizia o naturalista Lucrécio, na Roma Antiga. Então, quando eu olho para o debate sobre a cura gay, eu volto à temática que eu comecei. Eu não estou vendo uma tentativa apenas conservadora, mas até numa leitura psicanalítica, que sabendo ser inútil, sabendo ser inútil, eu estou na verdade tentando me curar ao obrigar um gay a fazer tratamento. Ou seja, já que eu não posso encarar a mim mesmo, eu obrigo o outro a fazer tratamento. Essa obrigação do outro a fazer tratamento é a maneira que eu tenho para lidar com a imagem de Dorian Gray, ou seja, com a imagem que eu não consigo encarar. Não é a irracionalidade, mas é a irracionalidade da minha incapacidade, já que um dos seus proponentes, outro deputado que eu não vou citar o nome, porque senão já teríamos que fazer uma sessão de descarrego aqui pela lista de nomes. Eu só descobri recentemente que esse deputado que presidiu a Comissão dos Direitos Humanos e que propôs a cura gay, proibida pelo Conselho Federal de Psicologia no Brasil, esse deputado tinha se submetido à cura gay e tinha sido curado. Eu só descobri recentemente que ele é um reborn in Christ, ele é um renascido em Cristo. E só recentemente eu descobri que ele era um hétero convicto por força da fé. Então, é uma coisa complicada. Como eu disse na televisão, quando perguntaram o que eu achava do crucifixo estar no Congresso, e no Senado e no Supremo Tribunal, a única coisa que eu posso dizer, como estudioso de religiões, é que historicamente o Jesus dos Evangelhos Canônicos foi crucificado entre dois ladrões. E no Senado e no Congresso há 513 deputados. E eu acho que isso é condenar Jesus a uma morte muito mais angustiante do que aquela que ele teria tido no século I. Então, eu acho como historiador que nós sempre fomos conservadores. As Constituições de 1824, que vocês conhecem do Império, 1891, República, 1934, 37, 46, 67, 69 e 88, essas Constituições todas foram promulgadas em nome de Deus. Todas. Em nome de Deus, a Constituição de 88 foi promulgada democraticamente. E, desde 1890, que é proibido no Brasil associar Estado e Igreja. Em nome de Deus, todas as Constituições foram promulgadas. As Constituições traduzem princípios contraditórios, como a função social da propriedade, aliada ao direito à propriedade, como cláusula pétrea. E os juízes interpretam sempre na cláusula pétrea e não na função social, ao restituírem a posse. Eu posso negar a restituição de posse, porque a Constituição garante a função social da propriedade. Os juízes interpretam que o direito à propriedade é um direito inalienável. Os juízes repetem as ideias de Locke, no seu segundo tratado do governo civil, que vida, liberdade, felicidade e propriedade são direitos naturais do homem. Homem, naturalmente, com propriedade. Ou seja, é difícil eu dizer se é onda conservadora, porque nós nunca tivemos uma onda de fato liberalizadora no Brasil. Somos uma nação conservadora. Somos uma nação que, se é verdade que só recentemente começou a curar gays, há 300 anos, mata gays na rua. Só recentemente começou a ter uma outra ideia a esse respeito. Antes, simplesmente, assassinava, como o professor Motto, pesquisador do tema, demonstrou na Bahia do século XVIII. Ou seja, nós somos uma nação dominantemente conservadora. E isso não tem muita base de classe social. O conservadorismo existe entre pessoas que moram em comunidades muito simples e o conservadorismo existe por coerência de classe dentro da elite. Somos uma nação conservadora. Acredito que uma senhora numa comunidade tem uma posição muito similar a um dono de banco sobre a pena de morte. Não é uma questão apenas de classe. Então, essa questão poderia ser debatida sobre o controle burocrático dos partidos, lembrando que é possível interpretar que a ascensão de alguém ligado mais à esquerda, como evidentemente Lula era, em comparação a Fernando Henrique e a outros seus predecessores, é uma estratégia brilhante de controle de movimentos sociais. A melhor coisa para fazer, como fizeram os nazistas na Rússia invadida, não é colocar alemães no campo de concentração, mas ucranianos, gente da Letônia, gente local, que se dispõe alegremente a fazer esse trabalho repressivo. Então, esta é uma questão complexa, porque teríamos que debater o que cada um de nós entende por direita e esquerda, desde que lembrou meu colega, que esse termo fundido na Revolução Francesa, em função do debate sobre o veto de Luiz XVI, em 1789, entrou no vocabulário político ocidental. Então, o que significa isso? E se ainda o rótulo esquerda e direita, como pensa um conservador como Norbeto Bob, se ainda um rótulo como direita e esquerda é um rótulo válido na ação política, já que ele foi utilizado de variadas formas. Mas essas são questões que excedem, inclusive, a nossa possibilidade de tempo. aqui. Há muito mais coisa a dizer sobre isso. Não consigo responder tudo. Eu só quero dizer que eu visitei duas vezes Fundação Casa, ela não é idêntica a Presídio. Seria injusto eu dizer isso. Ela não é idêntica a Presídio, mas, infelizmente, não é muito diferente. Ela não é idêntica. Seria injusto. Há muitos educadores na Fundação Casa com uma genuína vontade de transformar os jovens. mas ela, infelizmente, não é oposta ao Presídio. Para não fazer só um maniqueísmo redutor de tudo. Mas, se tem mais questões, ou passemos a uma? Opa!